Fota, 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 f Eu quero o baldo Tico, 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 Tico Todo jogo do fogão, uma coisa é certa eu digo Caiu, não vai perdi, uma coisa é certa eu digo Hoje tem o baldo Tico, 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 Tico Hoje tem o baldo Tico, 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 Tico DJ 50 de Mesquita Todo jogo do fogão, uma coisa é certa eu digo Caiu no tapetim, uma coisa é certa eu digo Hoje tem o baldo Tico, 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 Tico Eu quero o baldo Tico, 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 Tico Hoje tem o baldo Tico, 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 Tico Eu quero o baldo Tico, 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 Tico Todo jogo do fogão, uma coisa é certa eu digo Caiu um papete, uma coisa é certa eu digo Hoje tem gol do Tico, 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 Tico Eu quero gol do Tico, 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 Tico Hoje tem gol do Tico, mané DJ 50 de Mesquita